Cê é louco aí? Entendi, entendi. Caraca, virou filme de terror agora. Seu tempo é rouba... Ih, se lascou, se lascou. O que é isso? O Digimon Ghost Game só estava esperando o reboot, se for, para dar espaço para ele. E cara, que primeiro episódio que deixou uma boa impressão. Vou resumir um pouco a sinopse do novo anime e do primeiro episódio também. Recentemente surgiu uma lenda por uma região do Japão que à noite aparecia um monstro com a boca costurada e que perguntava que horas são, porém todos os relógios ficavam malucos. A vítima não conseguindo ver as horas é atacada por esse monstro e tem seu tempo de vida roubado por ele. E sim, chega até a ter mortes por conta disso. Indo para a escola, o aluno do primeiro ano, Hiro Amanokawa, além de um estudante comum, é também o nosso protagonista. Infelizmente, ele perdeu o pai dele em um misterioso caso de desaparecimento após o pai dele ter desenvolvido um dispositivo. Esse dispositivo, adivinha? É o Vital Bracelete. Que lançaram faz um tempo aí para comprar. Sim, esse é o novo Digivice. E voltando para a história, o nosso protagonista, Hiro, pega o Vital Bracelete e coloca um pendrive nele. Nele surge o Gamamon, que até agora ele é muito top e lembra muito do Gabudo de Jansaro Rei com a personalidade do Agumon do clássico. O episódio é em torno de lendas do Japão que estão surgindo e que são na verdade Digimons. Mas óbvio que isso é impossível. E adivinha, o Digimon da boca costurada, que rouba o tempo das pessoas, é o Clockmon. O enredo vai ter como base uma nova dimensão que mistura a vida real com essa dimensão que os Digimons estão usando para se aproveitar dos sentimentos das pessoas. Então sim, os Digimons estão no mundo real. Não é os personagens que vão para o Digimundo. Na verdade, só o pai do Hiro vai para o Digimundo. Mais um para se juntar na lista de pais bacanas que é bom dar nos filhos. O legal é que ele deixa o Gamamon para o Hiro cuidar. Dando a desculpa de que ele é o irmão mais novo do nosso protagonista. Mandou um é seu irmão cuida você. Então o Clockmon aparece e luta contra o Gamamon. O que foi muito top. O Gamamon apresenta uma personalidade muito amigável e divertido. Até que entrou em batalha. Nesse momento ele estava mais furioso que fã de Naruto assistindo Boruto. A série tem uma pegada de terror. Dá para notar algo sombrio como o Digimon Tamers. Até porque está no nome do anime. Digimon Ghost Games. Tem ghost no nome? Isso colocou uma polguia atrás da minha orelha. Para complementar o trio de protagonista. Temos a menina do grupo. Que é bonita, inteligente, musicista. Com o Digimon Yeti. Sinceramente eu ainda não entendi essa combinação. E estou interessado em como vão desenvolver essa dupla. Temos o Hiro com o Gamamon. O típico personagem e protagonista corajoso. Que está sempre disposto a ajudar os amigos. E complementando temos o cara inteligente. Porém medroso. Com o Digimon. Meio lula psíquica. O que é muito bom. Porque o moleque é medroso para tudo que é sobrenatural. E ela logo tem telecinese. Ao todo o episódio me satisfez. E como eu disse no começo. É muito bom. Gostei realmente. A produção de arte estava magnífico. Os figurantes tem suas personalidades próprias. E um design que você pensa. Esse cara poderia participar da história. Diferente de alguns animes. Vou encerrar falando da opening. E sinceramente. Se você não quer mais tomar spoiler. Já que eu contei o primeiro episódio. É melhor você fechar o vídeo aqui. Divulga aí para os amigos o vídeo. E te vejo em um outro vídeo. Para você que ficou. A música é típico de Jojo. Você começa a gostar da música. Depois de ouvir umas 3 ou 4 vezes. Até lá é só uma música ok. Mas o clipe possui muito spoiler. O que não faz sentido. Porque metade da opening. É tentando não passar muita coisa. Aí outra metade é tipo dane-se. Passa aí as de evos deles. Então sim. Agora sabemos que o Gamamon. Tem 3 evos diferentes. E que são muito top. E eu não espero que seja algo como o Digimon Cross. Espero algo mais como o Digimon Tamers. Mas teremos que esperar para ver. Essa é a minha review. E a minha opinião. Compartilhe o vídeo para os amigos do Discord. Que vai me ajudar bastante. Vou ficando por aqui. Falou e fui. E aí E aí Eu vou te dar o tempo! Eu vou te dar o tempo!